Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos muito bem. Vou preparar por aqui hoje uns medalhões de frango pra você petiscar ou pra fazer de acompanhamento aí no seu almoço, no seu jantar, porque fica maravilhoso. E o bom, que é bem fácil de fazer essa receitinha, dá pra você também congelar, se não for assar todos de uma vez, dá pra colocar na madejinha, congelar, assar quando você quiser ou vender congelado também, que é a melhor parte, sair lucrando com as receitinhas que a Tata sempre prepara pra vocês aqui. No decorrer do vídeo, já compartilha essa receita com todos, deixa ela salva, se inscreva no nosso canal do YouTube, marca o sininho, ativando todas as notificações pra não ficar de fora de nenhuma receitinha fácil, prática, saborosa e super lucrativa que tem muitas diversas por aqui. Agora vamos para o passo a passo desse vídeo delicioso de hoje? E aí, pra começar, a gente vai molir o nosso frango, porque pra trabalhar com frango moitinho, pra preparar a amelha da leão no formato certinho, é bem melhor. Aqui no meu liquidificador, eu vou colocar dois dentes de alho, coloquei ele já picadinho, que aí ele bate mais fácil. Meia cebola. Um pouco de sal, já coloco aqui também. Um pouquinho de alho, salsa e cebolinha desidratados. Pimenta do rei. E páprica doce, pode ser páprica picante também. E aí o meu frango, como eu vou estar moindo no liquidificador, eu não coloco todos de uma vez, porque pode pesar. Aqui eu tenho 500 gramas de flat feito de frango. Coloco uma parte dele. Não tem problema se esse aqui temperar mais que o outro, porque depois que a gente voltar pra vasilha já moidindo, a gente mexe e tempera e incorpora por todo. Aí eu vou moendo assim, ó. Dou uma pulsada, volto, pulso, volto. Mas se o liquidificador for mais potente, você pode ficar por mais tempo. Ó, notei que tá bem moidinho, desligo. Transfira ele aqui. Pra atingir os outros frango, coloca no cantinho separado. E aí coloca os outros pedaços. Se você tiver processador, você vai fazendo tudo isso de uma vez só. Mas pra quem não tem, dá certo fazendo o liquidificador. Menos de 5 minutinhos, já moei todo o meu frango. Coloco o restante todo aqui. Dou uma misturada pra encorpar esse temperinho que bateu na primeira parte, ó. Por todo esse da segunda. Junto a ele agora eu vou acrescentar suco de mel e limão. Misturo mais um pouco. Coloco também uma colher de sopa de creme de cebola. Gente, dá um charme, um sabor do nosso medalhão que é maravilhoso. E aí também coloco uma colher de sobremesa de farinha de trigo sem fermento. E aí ajuda a dar a liga pro nosso medalhão ficar bem firme. O creme de cebola, além de dar o sabor, também ajuda nessa liga que a gente precisa. Finalizo com um pouco de orégano. Depois que colocar o orégano aqui, é hora de você experimentar o sabor pra ver se é necessário mais sal do que você colocou lá no começo, quando bateu no liquidificador ou no processador ali. Porque o creme de cebola tem um temperinho, então é bom colocar depois. E finalizo aqui com orégano mesmo. Já está no ponto. Agora aqui, pra completar o medalhão, eu tenho fatias de bacon. Pra modelar, eu tenho um pouquinho de água. Aí eu faço isso aqui, ó. Molho a minha mão. Pra evitar que o frango cole nela, com a ajuda de uma colher, eu pego a porção do tamanho que eu vou querer cada medalhão. Aí eu faço uma bolinha. Modelei. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Dá uma leve achatada. Vou pegar a travessa que vai ir ao forno e vou colocar aqui, ó. Depois que eu coloquei aqui, dou mais uma modelada pra ficar certinho. Aí a gente já vai ter o apoio, né? Pego a fatia de bacon e coloco nele. Faço isso aqui, ó. Deixo a pontinha dela, uma encostando na outra. Porque pra prender, nós vamos pressionar um palito de dente aqui, ó. Pode ser no meio. Que aí, quando assar, o bacon não vai abrir e deformar. Se achar que um palito só é pouco, não tem problema. Pode colocar dois. Depois de assadinha, é só retirar o palito normalmente. E assim vai ficando os nossos medalhões. Deixa eu mostrar pra você direitinho. Olha só como é fácil fazer medalhão aí na sua casa. Pra assar agora, eu só fiz seis unidades. Que é o que eu já vou levar aí pro forno. O restante do frango que sobrou com o bacon, eu vou fazer pra deixar congelado. Pra quando a gente quiser comer, na hora do almoço, no janto. Ou pra apetiscar, eu pego lá e coloco pra assar. E aí é só se deliciar. Vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus agora, por cerca de 35 minutinhos. E já volto com o resultado pra vocês. Porque já sem assar, tá desse jeito. Imagina assadinho. Após 35 minutinhos, gente, retirei do forno. Tenho aqui duas fatias de mussarela. E eu ralei na parte mais fininha do ralo. E um pouquinho também de cheiro verde. Vou colocar aqui por cima, de cada medalhão. Um pouquinho de cheiro verde por cima, só pra dar mais uma corzinha. E o chá no nosso medalhão. Vejam que ele já começa a derreter o queijo, por ele estar bem quentinho. Mas mesmo assim, eu vou levar lá no meu forno, por mais três minutinhos. Pra derreter por completo e já volto com o resultado. Porque desse jeito aqui, já tá dando água na boca, hein? Prepara os ingredientes pra fazer aí também. Bem, bem rapidinho, já derreteu por aqui. Olha isso, gente. Agora eu vou transferir ele pra um outro pratinho. Porque aqui tem o óleo que sai do bacon, né? Então aí eu vou colocar em outra vasilhinha. Olha, esse aqui começou a sair o bacon. É aquilo que eu falei com vocês. Se quiser, pode colocar dois palitinhos pra evitar isso aí, ó. Talvez uma pratinha não ficou sobreposta direitinho na outra. E aí começou a se desprender. Mas olha que perfeição, gente. Essa receitinha de hoje. Deixa eu cortar uma aqui pra vocês. Pra gente ver se tá bem assadinho por dentro. Ó, firme. Eu já tô vendo que tá demais. Deixa eu dar um palitinho aqui. Olha como está assadinho por completo. Agora deixa eu cortar um pedacinho pra eu saborear, né? Vejam só. O bacon fica grudadinho no nosso frango. E aí agora melhora. Assuprar um pouquinho porque tá bem quente, né, gente? Olha. Vou pegar mais um pedacinho só pra comprovar se é isso mesmo que eu tô sentindo aqui. Chegou mais. Fica simplesmente espetacular. Vale muito a pena fazer essa receitinha. Se você não quiser o queijo assim por cima, igual eu coloquei, na hora de bolear lá, de fazer as bolinhas antes de achatar, coloque um pedacinho de mussarela dentro, gente. E aí depois da assadinha, na hora que você cortar, vai ter aquele queijinho derramando e dando mais um charme no seu medalhão aí. Espero que tenham gostado dessa receitinha. Compartilhe com todos. Marque alguém pra fazer e te convidar pra experimentar essa receita. Faça pra vender também porque é bem lucrativo. E aí vai ser sucesso de vendas. E se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e marca o sininho. Ativando todas as notificações pra não ficar de fora de nenhuma receitinha. Fácil, rápida e saborosa pra você tá preparando aí pra apetiscar, pra vender, pro seu almoço, pro seu jantar. Se deliciar até acabar com a família. Que é o que eu vou ficar fazendo por aqui agora. Tchau!